Cinco municípios de um estado brasileiro possuem as seguintes quantidades de patrimônios históricos. Cinco municípios de um estado brasileiro possuem as seguintes quantidades de patrimônios históricos. E aí nós encontramos um conjunto que ainda está na forma de dados brutos, porque não está observando ainda uma sequência em ordem crescente. 2, 3, 5, 3 e 2. Aí a questão agora diz assim, olha o que a questão diz. Admitindo que a média e o desvio padrão desse conjunto de valores sejam iguais a 3 e 1,2, respectivamente, julgue os itens seguintes. Então a questão está nos dando duas informações. A questão diz que a média desse conjunto é igual a 3. A questão nos diz que o desvio padrão desse conjunto é igual a 1,2. Informações do enunciado. Questão de número 14. Para esse conjunto de valores, a variância, olha aí gente, a variância é igual a 3. O que é variância? Vamos lá. A variância, por definição, ok? Por definição, a variância é o quadrado do desvio padrão. Variância é o quadrado do desvio padrão. Se a própria questão já nos havia revelado que o desvio padrão desse conjunto é igual a 1,2, Então a sua variância vai ser igual a 1,2 elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Ora, se eu sei que 12 ao quadrado é 144, então 1,2 ao quadrado, é só colocar a vírgula aqui, é 1,44. Aqui está, portanto, a variância desse conjunto. A questão está nos afirmando que a variância é igual a 3. É igual a 3, professor? Não, é 1,44. Portanto, marquemos errado. Marquemos errado para o texto da questão número 14, ok? Marquemos errado para o texto da questão número 14. Para frente, essa foi fácil. Ih, professor, essa aqui foi só conceitual. Foi só conceitual. Então a relação entre desvio padrão e variância é essa. Se a questão te der o valor do desvio padrão e pedir o cálculo da variância, aí você simplesmente pega o desvio padrão e eleva ao quadrado. Se for o contrário, se a questão te der o valor da variância do conjunto e pedir o cálculo do desvio padrão, pedir o cálculo do desvio padrão, aí o desvio padrão é calculado como sendo a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada da variância não tem segredo.